Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Gente, hoje eu quero falar sobre crise, crise emocional, crise psicoemocional, tá? Aquele evento que desencadeia. Olá, vou chegando aí, gente, devagarinho. Hoje eu quero falar sobre crise, minha gente, crise emocional. Sejam todos muito bem-vindos. Crise psicoemocional. Vamos falar um pouquinho? Como lidar com isso? Como ajudar as pessoas? Não sei vocês aí, mas vocês já tiveram alguém na vida de vocês aí em crise? E aí a gente fica assim, né? Meu Deus, como é que eu faço para ajudar? Como que lida com isso? Faz parte da vida, né, minha gente? Em algum momento a gente vai estar mal. Este é o ponto. Em algum momento a gente, ou as pessoas que a gente ama, né, vão estar mal. Então, hoje é segunda-feira, né, e eu fui acordada com uma mensagem, né, de uma cliente minha. Tati, tu tem um horáriozinho livre agora pela manhã? Porque eu tenho uma amiga minha que tá em crise, né? Eu gostaria que ela falasse contigo para dar uma estabilizada no peito dela. E aí, pessoal, vão chegando aí. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, né? Dá uma mãozinha aí, só para mim saber que a transmissão tá ok. Aqui na minha cidade o clima tá meio ruim e, às vezes, a nossa internet não é muito boa, tá? Então, se tiver qualquer coisa aí, fala que eu boto no 4G, certo? Para quem tá chegando agora, hoje eu vou falar sobre crise emocional, crise psicoemocional, tá? Tava falando para o pessoal aí, que entrou mais cedo, que hoje eu fui acordada com uma mensagem de uma cliente, né, pedindo um horáriozinho assim que desse, porque tinha uma amiga dela em crise, né? E aí já fiquei com aquilo, né? Tudo bem, vamos, vamos, vamos sim, né? A gente sempre dá o gentil de encaixar as pessoas que estão em crise, minha gente. Quem tá em crise tem prioridade sempre, certo? Mas também, minha gente, eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha, agora há pouco, tá? Por áudio. Sabe o que vocês podem, devem me mandar direct, tá? Quando acontecer alguma coisa na vida de vocês, me mandem direct, que eu sempre procuro fazer vídeo e ajudar a resolver as situações, tá? E eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha dizendo assim, Tati, eu tenho uma amiga que sempre foi super pra cima, sabe? Sempre foi uma pessoa normal, equilibrada, sempre até influenciou a gente positivamente. E agora, do nada, ela começou a ter umas crises emocionais. A gente tá num hall de amizade, assim, né? Conversando sobre as coisas e ela começa a murchar e daqui a pouco, quando a gente vê, ela tá chorando, sabe? Então, isso é uma crise psicoemocional, tá? Agora, como que a gente ajuda uma pessoa dessa que está em crise? Porque a gente se sente impotente, a gente olha pra aquela pessoa e a gente fica assim, meu Deus, a pessoa tá chorando, o que que eu posso fazer pela vida dela, pelo amor de Deus? E eu tô aqui pra ajudar. Ou então, tu que tá assistindo esse vídeo, tá? Pode ser a pessoa que está em crise, ou que já passou por uma crise, ou que tem um filho que está em crise, ou que tem a mãe, que tem um pai, que tem um parente, uma pessoa que tu ama que está em crise, ou que vai passar por isso, né? Então, é bom a gente saber como lidar, né? Com uma crise psicoemocional. Gente, em primeiro lugar, o que eu queria deixar registrado, assim, né? Pra vocês trazer clareza mental, é o seguinte, toda crise é desencadeada, toda crise é desencadeada por um evento, tá? Não existe isto do nada, como ela me disse. Ah, Tati, do nada, ela começou a ficar mal, e aí, né? Agora, quando a gente menos espera, ela começa a chorar, e ela tá ali, vivendo aquilo ali. Não é do nada, minha gente. Toda crise é desencadeada por um evento, tá? Então, qual é a primeira missão da vida de vocês? né? Se vocês estão em crise, se vocês têm alguém que está em crise, como ajudar essa pessoa? Em primeiro lugar, é descobrir o evento, tá? Descobrir o evento. Sentar com a pessoa, e tentar descobrir o que aconteceu na vida dela nos últimos tempos, de diferente, tá? De diferente. Algo atípico, marcante. E agora, quero que vocês venham aqui comigo pra vocês entenderem uma coisa. Toda crise, ela é desencadeada por um evento, mas esse evento, nem sempre, ele é algo relevante, tá? Ele tem uma memória afetiva, tá? A crise, ela é desencadeada por uma memória afetiva. Ou seja, às vezes a pessoa recebe uma notícia, tá? Ou tá assistindo alguma coisa, ou experienciou alguma coisa que nem tem muito a ver com ela, na verdade. Mas aquilo bateu no peito dela e desencadeou um sentimento, tá? Esse sentimento, ele pode ser, por exemplo, uma humilhação, tá? Um sentimento de humilhação de injustiça. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa, mas ela sentiu aquela coisa de injustiça, tá? Humilhação, ou uma culpa, tá? Ou uma impotência, uma vontade suprimida. Gente, é esse tipo de coisa que desencadeia uma crise, tá? Então, quando tu tiver aí, passando por uma crise, não sabendo porquê, tu fica assim, meu Deus, o que aconteceu? A minha vida tá tudo normal. Saiba que existe um evento aí que desencadeou uma memória afetiva, tá? Por quê? Porque quando a gente passa por um trauma lá na nossa infância, ou quando a gente passa por alguma coisa muito chocante, a gente tende a guardar aquela memória afetiva lá no nosso inconsciente, tá? E quando a gente passa por algum momento assim, por algum evento que nos traz à tona este sentimento no nosso peito, a crise desencadeia, tá? Pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma crise de depressão, pode ser... É uma crise psicoemocional. Então, assim, olha, só pra contextualizar, estou falando aqui sobre crise psicoemocional, como ajudar um amigo, uma amiga, tá? Ou um parente, alguém que a gente ama, que está em crise, tá? Toda crise, ela é desencadeada por um evento. Toda crise é desencadeada por uma memória afetiva. Então, tem que sentar e observar. Olha, o que que aconteceu na minha vida que me impactou, que me marcou? Existe um evento que aconteceu, algo aconteceu e desencadeou esse sentimento no meu peito, tá? Então, às vezes, é com terceiros. A gente nem conhece, a gente só ouviu uma notícia ou um noticiário terrível, mas o sentimento de injustiça, tá? Ou o sentimento de impotência bateu no nosso peito e conectou com um trauma que a gente tinha lá na infância, tá? Com alguma coisa que a gente viveu lá atrás, mas que estava ali guardada. A memória afetiva, ela sempre fica lá, tá? Então, quando a gente revive essa memória afetiva, por qualquer coisa que seja, né? Não precisa ser relacionado a nós, a gente desencadeia uma crise, certo? Então, já conseguimos entender como que uma crise é desencadeada. Ela não é do nada. Primeira coisa é descobrir este evento, tá? Por quê? Porque clareza emocional, aliás, clareza mental traz equilíbrio emocional, entenderam? Clareza mental traz equilíbrio emocional. Então, o que que a pessoa pensa? É verdade. Olha, pensando bem, alguma coisa mudou na minha vida nesse último mês, sabe? Que eu nem tinha percebido porque eu achei que não era relevante. Eu recebi uma notícia. Olha, eu vi um filme. Olha, eu passei na rua por um mendigo, por alguma cena, um cara estava batendo numa mulher. É isso, gente, tá? Às vezes as crises, elas são desencadeadas assim, de maneira completamente aleatória. E é óbvio que pode ser alguma coisa na tua vida. Olha, realmente, há um mês atrás, o meu chefe foi trocado, por exemplo. Olha, há um mês atrás, aconteceu alguma coisa aqui na minha vida. Parei de ir na academia. Há um mês atrás, eu fui demitida, né? Um cliente meu foi embora. Sei lá, gente. Olha só. Vivi isso esses dias. Agora eu tô entendendo melhor. Gente, clareza mental traz equilíbrio emocional. Quando tu consegue sentar e pensar assim, ó, o que foi que desencadeou isso? Quando tu acha este evento, já dá uma estabilidade no teu peito. E aí tu pensa assim, ah, agora eu tô entendendo o que que aconteceu. Foi aquele evento que me trouxe essa memória efetiva, tá? Geralmente tá conectado com o trauma. Nem sempre tu vai conseguir entender, né, a psicologia completa, né? Pra isso existem os terapeutas. É como eu digo, eu tenho que vir aqui, eu explico o máximo que eu posso, mas é óbvio que eu não consigo transferir todo o meu conhecimento, né? É assim, mas eu quero ajudar vocês a sair de uma crise ou ajudar alguém que está em crise psicoemocional. Descubra o evento. Existe. Tem sentimento envolvido neste evento, tá? Mesmo que ele seja, assim, né, um pouco irrelevante, né? Mas ele desencadeou um sentimento ali. A partir disso, minha gente, a pessoa já vai ter um certo equilíbrio emocional. Ela vai dizer, olha, já tô entendendo mais ou menos o que que tá acontecendo comigo, tá? Vamos lá, então? Depois, eu quero a segunda parte do vídeo. É óbvio, né? Depois da clareza mental, o que que a gente precisa? De uma solução. Como que a gente, né, resolve uma crise psicoemocional? Ou é com remédio ou é uma reforma pessoal, tá? Não tem jeito, gente. Depois que a crise se estabeleceu aqui no nosso peito, que a gente tá desestabilizado, ou a gente vai recorrer pro médico, tá? Pra tomar um remedinho, pra ficar tranquilo, assim, até a coisa se equilibrar. Ou a gente vai fazer uma reforma pessoal. É como eu digo, é uma coisa ou outra. Não há possibilidade de tu sair de uma crise sem fazer nada. Vai demorar muito tempo, tu vai sofrer demais. É um sofrimento desnecessário, tá? Depois que descobriu o evento, já trouxe um pouco de estabilidade emocional, o remédio é... Vai lá, tá? Vai lá no médico se tu tá realmente sofrendo com... Sofrendo demais, gente. Transtorno no dia a dia. Não consigo dormir, não consigo comer, tá? Transtorno alimentar, transtorno no sono, transtorno relacional. Não tô conseguindo trabalhar direito. Quando a crise está te deixando desfuncional, né, tu precisa sim ir no médico lá e pegar um remedinho pra te estabilizar isso daí. Mas não, né, não podemos fugir da reforma pessoal, que é o mais importante, tá? A reforma pessoal, ela é sempre a grande solução pra todos os problemas psicoemocionais, tá? E é o que a gente trata na terapia. Mas basicamente é, mudança na rotina, é isso aí. Reforma pessoal é mais difícil, mas é a única coisa que resolve de fato. O remédio, ele é um band-aid, né? Ele tapa o buraco ali, né? Ele faz um papelzinho do tipo, é, vai parar de sangrar, sabe? Vai dar pra gente continuar a vida, tudo bem. Mas ele não vai solucionar o problema de fato, tá? De fato. Então é sim necessário fazer uma reforma pessoal. Mudança na rotina e no estilo de vida, tá? Sempre comece por aí. Olha, como que eu posso melhorar a minha qualidade de vida? Esta é a grande pergunta de quem está em crise. Olha, o que que tá acontecendo aqui que tá me deixando mal? O que que eu posso fazer para melhorar? E aí tu vai trazer as questões, tá? Pra encerrar esse vídeo, que eu quero que ele seja um pouquinho mais curtinho, né minha gente? Porque live todos os dias a gente não pode ficar aqui muito tempo, né? Senão o pessoal cansa. Mas então, falando nisso, ontem eu fiz a primeira live aleatória, né? E eu recebo muito feedback de vocês, né? Inclusive pessoas que viram a live hoje dizendo assim, ah tá tipo, nossa me ajudou muito, era o que eu precisava para começar segunda-feira, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que não fazer outras lives, né mesmo? Se a gente tem um conteúdo aqui que transforma vidas, que realmente chega nas pessoas e elas me retornam dizendo, tá? Te ajudou. Então eu tenho sim que vir aqui e estar disponível para ajudar vocês, tá? Com o que for possível para mim que tiver o meu alcance. Então essa é a nossa segunda live aleatória, né? Eu espero entrar mais vezes aí durante essa semana. E para encerrar o vídeo, minha gente, eu quero dizer para vocês que se existe alguém em crise, né? Ou vocês, ou alguém da família de vocês, tem um vídeo, tá? No link da minha bio que é como superar a ansiedade. E lá eu ensino a ordenar as quatro dimensões humanas. É somente ordenando as quatro dimensões humanas que a gente consegue superar a ansiedade, a depressão, até qualquer sintoma psicoemocional. Então é isto, tá? Tem aquele vídeo, ele é público, ele é gratuito, está no link da minha bio. E o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Vamos ver aqui, tem uma perguntinha. O remédio causa dependência? O remédio causa dependência. É, né minha gente? Toda droga lista ou ilícita causa dependência, tá? Então é óbvio que com o acompanhamento médico, ele vai te dizer a dosagem e o período que tu vai tomar sem ser prejudicial, ok? Remédio pode sim causar dependência, porém em alguns momentos é essencial. Não dá pra fugir, tá? Simplesmente não dá pra fugir do remédio às vezes. Por quê? Porque é um problema bioquímico. Nós somos seres humanos. Lá na minha live, sobre as quatro dimensões humanos, vocês vão entender que existe uma coisinha, né? Em vocês, que chama cérebro, que chama corpo, que chama fisiologia. E quando isto sai do eixo, minha gente, é só com química mesmo, tá? Então às vezes não tem terapia que dê conta de um problema bioquímico, tá? Então vamos lá. Problema psicoemocional a gente realmente resolve com reforma pessoal. Mas problema bioquímico a gente tem que resolver com remédio. E não tem problema se isso causar dependência, porque na dosagem certa, com acompanhamento médico, isso só vai te fazer bem, tá? Tô dando uma olhada neles, mas gosto de sozinho pra prestar atenção. Acompanho vocês, sou muito fã. Ah, mimosa, obrigada. Muito obrigado, tá? Pela companhia de vocês. Eu espero entrar mais vezes aí pra... Mandem as suas questões que eu sempre procuro responder. Um beijo no coração de vocês e uma boa semana.